A gente chega no Rio São Francisco, aqui é o sentido dos caldeirões, perto da Barreira dos Índios, aí é onde é que o pai e mãe tem a casa. Tem gente que não tem nem coragem de passar nessa estrada, dependendo do horário, a noite, ou então de dia mesmo, se tiver só, fala por causa dessa onça. E não é muito difícil, eu acredito, que nesse chapadão. Aqui eu mesmo já passei por, a gente uma vez, eu nessa mesma estrada, eu passando de moto, atravessou um viado, um viado atravessou correndo. E teve uma vez...